E aí galerinha, beleza? Vocês aqui, quem fala é o Gamer XBR No vídeo, eu vou mostrar Uma intro aqui que eu tô criando Pro canal, eu estou deixando comentários Se vocês querem melhorar alguma coisa dela Mas deixe nos comentários aí, por favor Eu quero ver Que eu tô querendo mostrar a intro E até agora eu tô conseguindo aqui Olha isso, se vão gostar Vai Alô, alô Alô, alô Alô, alô Não estou nem uma coisa Se vocês gostaram ou não Não me importa se gostaram Mas agora eu quero fazer alguma intro nova Para qualquer Qualquer momento tinha alguma intro Eu tava falando isso daqui Porque é tipo Aqui eu quero pôr a intro Chega aqui Aí já vai Aí chega assim, ó No meio Aqui no finalzinho Aí já chega Aí eu vou pôr em camada Esse que vai ser o nome do meu canal Ok Bem galera Nessa camada aqui A gente vai pôr aqui em ar Vamos ver Acho que esse aqui tá bom Tá boa Mas agora a gente vai pôr uma Eu vou pôr preto Acho que serve Não vou pôr azul com o que é a outra É Esse aqui fica melhor Deixa eu só aumentar aqui Pronto Agora Hum Ah é Aproximadamente um Estouro Aí Aí Onde é que vai mesmo Que esqueci Peraí galera Olha Olha aqui Olha se vocês vão gostar ainda Olha se vocês vão gostar ainda Deixa nos comentários Tá Seria melhor se tivesse um mal Que uma coisa assim Em camada Texto Não Calma aí No texto Não Ah Peraí Modificar Boa Vou estar em maçã Olha o que eu sei mais Que tá no anel Né O que eu sei mais é diminuir velho Diminuir Tá E o gi Cadê o anel Anel Ou sei mais anel Cadê o anel Acho que o anel Fica melhor Né Que um Nenhum Um Dois Fica melhor Um Um B Nenhum Nenhum Desavanças Para a esquerda Para a esquerda Para cima Para baixo Diminuir Diminuir Aumentar Dividir Limpar a esquerda Limpar a direita Limpar para baixo Limpar para cima Snap Closer Snap 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 Guard Não Snap Ups Ups Sair Desse Dar Para baixo Não 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 Tô Achando Ah Ah Não Eu vou Jovem Com a coisa Aqui O que O que Avança O que Avança O que Avança Avança Ah, peraí Vamos começar aqui Ah, tá Vamos ver aqui Ah, esse aqui ficou melhor Agora vamos ver aqui Agora a voz, se eu for por aqui é uma voz Vamos começar aqui, ó Dessa parte 3, 2, 1 E vai Agora vocês vão ver aqui como que vai ficar 1, 2, 3, 2, vai Ah, calma, aí tem que adicionar o áudio, velho É verdade Bom, galera, olha aqui 1, 2, 3, 2, 1 Oxe, não gravou o áudio Então vamos modificar aqui ela Áudio Vamos ver aqui o voz Vamos começar daqui, né Hello, Missing & Tornudo Hello, Missing & Tornudo Peraí, para Peraí, para Calma, vamos ver que vamos começar Ah, eu sou da onde? Aqui. Vou começar o meu que aqui. Então vai. Homem-se-nega... Peraí. Parar. Já. Viu? Homem-se-nega... Eu tenho 1 Apoio. Anis em o Apoio. Eu tenho 1 Apoio. Deu, velho? Acho que deu, mano. Ai! Ai, velho! Calma aí, vamos fazer junto. Viu? Homem-se-nega... 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 Tá... Parar. velho essa gente não tá indo ô desgrama mas ainda que tá aproximado tá afastado da animação tá indo tá agora tá indo mas tipo começar assim tá vai eu ensino peraí tá pegado tá dando pra mim tá sendo muito curto pronto acho que agora vai dar vamos peraí não é que tá nem aqui então tem que ser grande vamos ver agora galera iniciar 3 2 1 vai que droga velho a gravação de voz era desmaciada curta tá galera eu vou ter que pegar alguma daqui né tá bom né tomada tá galera tô vendo umas coisinhas aqui prontas olha só olha só olha só ó aumentar aqui um pouco pronto vamos vou vou aqui já pra gravar já calma aí calma aí peraí peraí pra entrar pra entrar meio pra cima tá vamos ver vamos ver vamos ver de novo pronto iniciar iniciar é muito... Qual melhor é isso aqui? Eu não sei, eu não sei, eu não sei... Tá galera, isso vai ter que ficar assim mesmo, né? É galera, eu não tô convidado, tá ficando sensões... por aqui, ó Ah, galera, se to vendo, mas não tá dando som Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar algum som aqui, né? Ah, onde que eu vou pegar o de mesmo? Acho que é aqui, né? Não é Ah, calma aí, agora não é Vai ficar muito bom, né? Ah, peraí Ah, deu merda Nossa, todo mundo E mais, ó Até o fim Vai ficar igual o programa, né? Tá, não dá um esquecimento aqui, não Não dá pra mim Não dá não Vamos pôr aqui em jogar, ó Minecraft jogar Não, não, galera, esse foi o meu vídeo Eu espero que você tenha gostado Gostar, não deixe seu like Se inscreve, mas não deixe nada Nenhum like Né? Mas então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Gostar, não deixe seu like Se inscreve no canal Pra ajudar a gente A gente está quase com 100 inscritos Tá? E obrigado Mas também tem pessoas Que não se inscreve no canal Só deixe um like Por favor, pessoas Que não estão deixando like no canal Porque Tem muita gente que deixa like no canal Mas não se inscreve Então, galera Espero que você tenha Deixe seu like Deixe seu Deixe também Deixe um gostei Né? Gostei o mesmo que o seu like Estou falando aqui Se inscreve no canal também Né? Pra ajudar a gente Ah, chegamos logo Assim Assim inscritos Quase falei 100 mil, né? Não estamos com 50 mil, não Nossa Mas 950 49 mil 950 Que com 50 mil Escritos Então Espero que você tenha gostado Se gostar Já sabe Nem sou like E Tchau